a forma interrogativa do presente que é fácil, fácil olha, vamos falar assim que próxima espacinha é essa vida vamos lá fala pra gente tá ótimo olha, olha olha pronto, vai se mudar para os Estados Unidos vai virar gringo já ia perguntar bem lido, tem lido lá atrás tudo que a gente tem lido é bom mudar às vezes, né? sim Rodolfo também mudou agora melhor gente, é um salão aguarda a folha é um salão é um salão é um salão vamos lá vamos lá tá com vergonha falar com a tia é isso vamos lá, gente também acho vou ficar voltando a tia não quer a tia não quer que você tenha com educação física por isso que a tia está adiantando aqui tá bom tá bom Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Você pode ficar aqui? Você pode ficar aqui? Lute como uma mulher. Entrada em cima. Entrada em cima. Bora lá. Não desce. Não fique brinco. C innocent. Não descreva-lo. Abra se troca. Não desiste. É bom também, né? Tem ideia. Tem ideia. Eu sei também. Subir ou descer? Tá. Rodolfo, posso descer? Hoje tá. Hoje tá com luta. Faz que ela tem alguma. Luta que ele tá melhor. Só não pode ficar um sentido, tá? Tá. Ô, Rodolfo. Ah, posso descer um pouco? Tá mudando? Então, vá. Aí, hein, Rodolfo. Sim, Rodolfo, não me responde. O que vai dar na tenta? Rodolfo, não me responde. Filho, Rodolfo. Fora. Filho. Filho, Rodolfo. Vai, Rodolfo. Vai, Rodolfo. Tem que ir. Copia aí, ó. Por favor. E você... Já usou o controlo a roupa do Rádio? Pode. Pode. Bom, rodou o pilar. Posso descer do dour? Descer, talvez. Que lindo, beleza. Amém. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Quem botou a linha, tudo bem. Quem não botou, só deixou a linha em branco, beleza. Não tem problema. Chamada. Não, não. Bem, a gente pode fazer o dever, hein? Agora não. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Danilo. Débora. Renisa. Clara. Leonardo. Cadê Leonardo? Leonardo. Louvaini. Hi. Louvaini, faltou? Manuela. Manuela. Maria Eduarda Melo Duda. Nicolas. Nicole. Pedro Henrique. Rafael. Rodolfo. Sara. Sofia. E Yuri. E Yuri. É, certo. E Yuri Marcos. Fala, Silvia. E Yuri. Estou. Bom, agora, peraí, peraí. Agora a próxima fala. Agora é a hora da explicação, é a hora mais séria de todas. A gente, eu consigo explicar para vocês aqui muito rápido. Mas eu vou falar com vocês, igual eu falei aqui na clínica do lado. Se quando eu sair brincar, vai comer mosca. E essa explicação é muito, muito fácil. Tá? Muito fácil. Não, embaixo aqui é só que na valinha, lá, ó. Então, Gé, preste atenção no que a gente vai falar. Para o clube, preste atenção no que a gente vai falar. Quando nós estudamos, estamos estudando o simpopédio, a gente está vendo que o simpopédio tem um tempo muito legal. A gente usa esse tempo verbal para falar de hábito ou de rotina. É, boa pergunta que eu sei muito por isso aqui. A gente usa o simpopédio para falar de hábito ou de rotina. Ok? E a gente viu até agora as prezes afirmativas, que são aquelas que nós temos sempre que olhar o sujeito. Se ele, a gente, ou it, o verbo vai ganhar o s, não é? Aí a gente tem que ver se tem it ou não, não é? E quando o sujeito for ai, viu, o i ou bem, o verbo vai ficar normal, no infinitivo, beleza? Essas são as afirmativas que não precisaram ter questões na prova. Hoje vamos aprender a fazer perguntas no presente simples. Vê se é, ó, mamãozinho. Quando a gente vai se montar a pergunta no presente simples, o verbo não é mais importante para a gente. A gente não tem mais que botar a gente ter no verbo, não. O verbo vai ficar sempre no infinitivo, ou seja, sempre na forma natural. A gente vai falar assim, poxa, filha, e aí? Como que eu vou dizer que a minha frase foi no presente simples? Para fazer a pergunta, eu vou ter que pedir a pergunta de dois amigos no passado, que é uma dupla, que é o du e o dan. São essas duas palavrinhas que vão nos ajudar a contar a pergunta no presente simples. O du vai me ajudar quando o sujeito for ai, i, u, i e dê. E o das vai me ajudar quando o sujeito for i, x, i, i, até a sua, ok? E o verbo vai ficar sempre na forma natural. Na hora de montar quem o du e o dan, eu vou ter que pedir ajuda para essa dupla dinâmica super forte. Só eles podem me ajudar a transformar em um presente simples uma pergunta. Quem é a dupla do outro? Mas eu também, nunca estou usando os dois, nem se eu quiser, não. Ah, por que eu estou a fim de usar o du? Nessa hora eu estou a fim de usar o dois. Não, eu tenho que continuar observando quem é o sujeito, porque é o sujeito que vai me dizer para quem eu tenho que pedir ajuda. Aí aqui a tia botou dois exemplos para a gente fazer juntinho e ver a noite que tem que fazer. Já sei que aqui eu vou ter que transformar em uma pergunta. Olha aqui o pontinho de interrogação no final. Aqui, quem vai me ajudar? O du, o dan. Gente, se dúvida cruel, eu vou ter que ver nessa frase quem é o sujeito. Cadê o sujeito? Cadê o sujeito? Quem me moveu? Vou pedir ajuda para quem? Pro du ou pro dan. Beleza, primeira frase, pronta. Ótimo. Segunda frase, quem é o sujeito aqui? Na segunda frase, dei. Caramba, quem vai me ajudar? E agora, quem poderá me socorrer? Du ou dan? Beleza, entenderam até aqui? O sujeito, não é? O sujeito é muito ruim. Açaí, não é? Açaí, não é? Não vamos entrar nessa polêmica agora. Vamos para a maioria. Agora eu vou ensinar vocês a transformar um perigo em perguntas. Essa é muito importante também. Olha só essa frase aqui. Ele joga futebol muito bem. Vocês compram que essa frase aqui está no presente simples? Olha, o verbo está com F, não está no presente simples? Na afirmativa? Só que agora o nosso trabalho vai se transformar essa frase em pergunta. Olha que legal. Eu já sei que para transformar ela em pergunta, você tem que te ajudar com aquela dupla. Quem é a dupla? Quem é a dupla? Não é? A senhora pode rentar ela em pergunta, você tem que te ajudar? Obrigada. 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 Estira, se é que o senhor falou para tirar. Agora, se é... Vamos pegar a coisa de só segundo para ver se você acertou? Vamos pegar essa segunda frase agora que fazemos juntos? Caramba, eu tenho que pegar essa frase aqui agora. Dei sim, derraide. Eles ou elas que vinham para a frase. Eu tenho que transformar numa pergunta. Eu tenho que pedir ajuda com aquela dupla. Com o Du ou com o Dan. Quem vai me ajudar aí? Ó. Du, vamos falar Du. Agora, eu vou lá para cima e pego tudo para o meu velo de cima. Ó lá, Du, Dei, que é o sujeito, né? E agora, o verbo já está até na forma normal dele, porque o sujeito é em U, não ganha S mesmo. E a gente vai ter que ver essa frase que ele se chama de complemento. Olha isso. Agora, eu já tinha que falar com vocês uma coisa. Tenho um desejo de casa para fazer. Eu preciso que vocês peguem no grupo. Posso contar em vocês? Sim. São só dois números. O primeiro número é para completar o grupo e o bus. E vamos ver o que eu fiz aqui no evento. E o segundo número é para transformar três frases assim em pergunta. Tá? Fala só de terras. Todo mundo vai estar com o dedo. Não, só o caderno, Duda. Fala só de terras. Só o caderno. O senhor falou. Tem que chegar o dedo no grupo. Para copiar o caderno. Olha, o que é que está com? É que está com o caderno. Eu sou fiel interno. Aqui embaixo tem dois números de bebê, tá? A tia vai pedir para olhar para o gônico, tá? Então, beleza. Pessoal de casa, tudo bem? A tia vai encerrar aqui. E a tia vai encerrar aqui. E a tia vai encerrar aqui. E a tia vai encerrar aqui. Então, por quê? Pode ir para o gônico. Acabou? Beleza. Vamos lá, então. Pessoal de casa, fiquem com Deus. A gente se vê semana que vem, se Deus quiser. Tá bom? Tchau, tchau. Tchau. Beijos e jantos. Tchau.